E aí seus loucos pelo Cruzeiro, como é que vocês estão? É um prazer enorme estar aqui com vocês para mais um vídeo do canal Camarote Esportivo com notícia da Raposa, galera, desde já, já peço a vocês que deixem aquele like, se inscrevam no canal caso não forem inscritos e já vou falando. Só vai deixar o like hoje quem é tetracampeão brasileiro. Se você não for tetracampeão brasileiro e for do time Sembi e quer saber notícia do maior de Minas, você veio ao lugar certo, beleza? Primeira notícia de hoje. Todo mundo aí viu que nessa quarta-feira teve uma transmissão ao vivo pelo YouTube oficial do Cruzeiro. O Sérgio Rodrigues, presidente do Cruzeiro, se mostrou animado quanto a trazer o argentino e pontuou que não medirá esforços para selar as tratativas na negociação envolvendo o Lucas Romero. São as exatas palavras do Sérgio. Chances sempre há dentro de retorno aí do Lucas Romero. Existem situações de dólar alto e mercado. Existe o interesse e a gente vai fazer o possível para que o desejo seja realizado. Vamos fazer o impossível também, porque é do nosso feitio. Quem sabe a gente não consegue isso para o torcedor em breve. Analisou o mandatário. Galera, essa live foi muito interessante. teve diversos pontos muito interessantes. Se você for falar que eu fiquei contente, fiquei contente sim, mas sempre tem um mas. Eu esperava mais. A propaganda que o Cruzeiro fez durante a semana, eu pensei que ele já teria algum reforço confirmado. Falou que teria diversas surpresinhas. Não que eu não tenha gostado. Gostei muito do trabalho que ele fez, o que ele anunciou. Vamos falar aqui no decorrer do vídeo. Mas eu realmente esperava mais. Com a propaganda que o Cruzeiro fez sobre esse anúncio, teria diversas surpresinhas. Eu esperava, no mínimo, a contratação de um lateral direito ou de um lateral esquerdo que ele iria anunciar aí no YouTube oficial. Certo, vamos voltar a falar do Romero. Havia uma expectativa inicial de que o Independente pudesse honrar com os vencimentos atrasados do elenco nessa quarta-feira. Por quê? Todo mundo sabe que o Independente está vivendo uma crise financeira muito grande e os salários dos jogadores estão atrasados. Mas, de acordo com a imprensa argentina e fontes dos clubes ouvidas pelo Super FC, isso não aconteceu. Todavia, o clube teria solucionado a pendência e a tendência é que os valores estejam disponíveis para saque na conta dos atletas nessa quinta-feira em diante. A informação foi compartilhada, inclusive, pelo canal argentino TY6 Sports, que apontou que o Rojo já possui os comprovantes bancários dos depósitos. Evitando, assim, processos futuros e reclamações que já vinham sendo ajuizadas na associação de jogadores do país, a situação aumenta a expectativa sobre um possível retorno de Lucas Romero ao Cruzeiro. Sabe por quê? Porque o Lucas Romero tem um dos maiores vencimentos do Independente. gira em torno de 700 mil dólares por ano. Isso chega a ganhar mais ou menos 5 milhões de reais, pode-se dizer, 4, 5 milhões de reais por ano. Apesar disso, o Independente ainda teria uma margem de espera. O clube negocia alternativas para viabilizar até mesmo a redução de contrato do volante, tratado como negociável pela diretoria do Independente. O vínculo, como informou o Olê nessa quarta-feira, já carrega um fardo significativo como resultado da desvalorização do dólar. O dólar já chegou a ter 5,60 e hoje, nesse exato momento, está 4,98. Mas se houver um acordo para que o clube recupere parte do investimento, o volante sairá. A situação, em caso de não conclusão total dos débitos, pode desencadear até ações judiciais por parte do Romero. Eu duvido muito que o Romero vai jogar o Independente. O Romero é um cara que joga com amor à camisa, que joga com raça. Ele não faz o tipo de jogador interesseiro. Não, pelo menos é o que eu acho. Ele não faz parte de... Não parece ser um jogador interesseiro como os mercenários que estavam no Cruzeiro há pouco tempo atrás. O certo é que o Independente busca reduzir os custos que possui atualmente e aguarda a manifestação do Cruzeiro para discutir as condições para viabilizar a transferência. Se aparecer as cifras, seriam muitos factíveis. O negócio pode até dar certo. Por Romero, o Independente pagou cerca de 5 milhões de dólares. Valores esses que foram divididos entre Vélez Sarsfield e Cruzeiro, que ainda teve abatido uma dívida que existia pela transferência de Matias Pizano, a do jogador que não jogou bem no Cruzeiro. Foi naquela época que o Cruzeiro queria contratar todos os estrangeiros que viam pela frente. E acabou que desses estrangeiros nenhum deram certo. Acho que o que deu mais certo foi o Cabral, que foi bicampeão da Copa do Brasil. E mesmo assim, não é nenhum craque de bola. Podemos falar assim. Seguinte, galera, acho que mais ou menos um ou dois vídeos atrás, eu noticiei o interesse do Cruzeiro no jogador Júnior Todinho. Realmente, para jogar no Cruzeiro, ele teria que mudar o seu sobrenome de Todinho, porque não dá para jogar no maior de minas com esse sobrenome. Mas o portal Futebol do Interior noticiou hoje que o Cruzeiro e o Esporte fizeram sondagens por atacante que deixou o Guarani. Livre no mercado depois de não terem entrado em um acordo com o Guarani para renovação de contrato, o atacante Júnior Todinho vem recebendo algumas sondagens. A primeira foi da Ponte Preta, que ficou assustado com a alta pedida salarial do atacante. Cruzeiro e Esporte Cuiabá teriam demonstrado interesse na contratação do Júnior Todinho. Seria o auge da carreira desse jogador vir para o Cruzeiro e enlouqueceria ele saber do interesse do Cruzeiro. Vale lembrar que o time de mais expressão que ele já passou foi o Vitória da Conquista e lá ele não vingou. Hoje ele tem 26 anos, está sem contrato, está livre no mercado. Vi alguns vídeos deles antes de gravar esse vídeo. É um jogador ofensivo? É, galera. Mas vale a pena pensar. Vem de graça? Vem de graça. Mas você já sabe, tem o salário do jogador, talvez ele não jogue bem, aí tem que ressentir em contrato, aí sai mais caro ainda, aí tem que pagar comissão para empresário por negociação e tal. Contratado no início desse ano de baixa desconfiança, Júnior Todinho vinha sendo um dos destaques da boa campanha do Guarani no Campeonato Paulista. Vale lembrar que o Júnior Todinho, ao lado do William do Bigode, do Palmeiras, é o vice-artilheiro do Paulistão com seis gols em nove jogos. Eles só estão atrás do Ítalo, do Red Bull Bragantino. Quero saber a opinião de vocês, galera, sobre essa possível contratação do Cruzeiro. Eu realmente fico muito assim em cima do muro nessa contratação. Eu sou mais para não do que para sim. Porque um jogador de 26 anos, acredito que ele, se tivesse que ter vingado, já teria vingado antes. E agora está sem contrato com nenhum clube. Se ele fosse tão bom assim, teria sim clubes de maior expressão atrás dele. Vale lembrar que, no começo do ano, o Corinthians procurou o jogador, mas a negociação não acabou indo para frente. Vamos esperar para acontecer, vamos esperar. Tenho notícia de outro atacante que me agrada muito mais do que o Júnior Todinho. Seguinte, galera, sem enrolação. O atacante que eu aprovo muito mais do que o Júnior Todinho, mas disparado, é do próprio Cruzeiro. O atacante do Sub-17 da Raposa Estênio, dono de seguidas convocações para a seleção de base, titular do torneio de desenvolvimento da UEFA, que foi lá na Inglaterra. O atacante assinou seu primeiro contrato profissional, com validade por cinco anos. O diretor de futebol da base, Amarildo Ribeiro, enalteceu a assinatura do vínculo do atleta, que vem demonstrando grande potencial com a camisa cruzeirense. O que eu falo, o Cruzeiro revela zagueiros, revela volante, talvez até alguns outros jogadores, mas nenhum cara que fala assim, esse aqui vai para o Real Madrid, assim, ó, tá, esse aqui vai jogar no Barcelona, vai ser um dos melhores do mundo no futuro. E o Cruzeiro precisa disso. Aí vocês falam mais, o cara só tem 17 anos, é muito novo para jogar no profissional do Cruzeiro. Gente, quem é que se lembra? O Neymar, o Rodrigo, o Vinícius Júnior, são jogadores que pularam do sub-17 para o titular, por quê? Porque tinham um talento diferenciado dos outros. E o Stênio é o que está acontecendo com ele no Cruzeiro. Está pulando do sub-17 já direto para o profissional. As convocações que Stênio vem recebendo falam por si, são palavras do diretor de base do Cruzeiro, viu galera? É um jogador que possui atributos que vemos em vários grandes jogadores que atuam pelo lado de campo no futebol europeu. É um atleta de boa estatura, passadas largas e muitas habilidades, permitindo que ele seja perigoso atuando tanto como finalizador quanto como criador das jogadas. Hoje assinamos o seu primeiro contrato profissional, ciente que temos aqui um jogador de grande potencial e que trará frutos para o clube, destacou Amarildo, que é o diretor da base Celeste. Ao comentar sobre a assinatura de seu primeiro vínculo profissional, Stênio ressaltou o carinho que tem pelo Cruzeiro, clube que defende desde o Sub-14, e enfatizou o desejo de retribuir a confiança dada pela diretoria cruzerense. Nessa temporada, o jovem pode começar a treinar com os profissionais nos próximos dias. Por ser um atacante de beirada, pode ajudar no esquema utilizado por Anderson Moreira. Vale lembrar que esteve no grupo da Copa São Paulo no início do ano. Na data de hoje, dia 10, ele até já realizou os exames físicos, o exame daquela dancinha que eu não posso falar aqui no canal, e segundo informou o jornalista Samuel Vinancio, ele deve sim começar os treinos em breve. Esperamos muito desse jogador? Esperamos. Não podemos jogar ele já assim na fogueira, senão vai queimar o jogador, isso é fato. Mas é uma promessa do Cruzeiro que vale a pena observar, galera. Veja alguns vídeos dele no YouTube, é um jogador que gosta de partir para cima, gosta do drible 1x1, gosta de chegar no 1x1 com o cara e partir para cima dele. É no mínimo um jogador muito interessante. Vale a pena você ver alguns vídeos desse jogador, assim que acabar o vídeo aqui do canal. Seguinte, galera, próxima notícia. Uma notícia que eu gostei, acredito que vocês também irão gostar, que o Cruzeiro contratou um escritório especializado para mirar bloqueio de bens e expulsão de quem lesou o clube. Isso mesmo. Cruzeiro contratou um escritório especializado em direito penal para atuar diretamente em conjunto nas investigações da Polícia Civil e do Ministério Público de Minas Gerais sobre irregularidades no clube nos anos da gestão do Wagner Pires de Sá. O clube mira, caso haja indiciamento dos investigados, o bloqueio de bens e expulsão daqueles que foram conselheiros. É o seguinte, se o cara teve envolvimento e hoje é conselheiro do Cruzeiro, é expulso. Se o cara teve um envolvimento mais a fundo, os bens deles podem ser bloqueados. Imagina o Wagner indo lá fazer sua comprinha, passou o cartão, cartão bloqueado, dinheiro não está disponível. Ele vai sentir na pele o que o Cruzeiro está sentindo quando quer comprar um jogador, não tem dinheiro ou tem dinheiro bloqueado, que é o caso do Cruzeiro hoje. Quem afirmou que irá buscar essa punição foi o presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues. Ele prometeu que, como já ocorreu em outras ocasiões, ser implacável. Galera, se me perguntarem, está gostando do trabalho do Sérgio? Eu falo, estou adorando. Vai virar puxa-saco dele mesmo? Vou. Porque o trabalho dele é excelente e não tem nem sequer um mês que ele está lá. Ele já fez muita coisa. Ele já mudou muito o Cruzeiro para melhor. Outra notícia. Após denúncias, o Cruzeiro cria comissão para analisar contratos com os jogadores da base. Todo mundo sabe aí do envolvimento que teve do Estevam Willian, o jogador de 13 anos. O site Deus Me Dribre e o UOL informaram que, nesta quarta-feira, que o ex-vice-presidente do Cruzeiro, Itaí Machado, cedeu 15% dos direitos econômicos do adolescente à empresa Estrela Esporta LTDA, que pertence ao conselheiro do clube, Fernando Ribeiro Moraes. Depois disso, o nosso presidente, excelente presidente, isso mesmo, vamos virar puxa-saca no cara. Foi o que ele fez? Contratou isso para ver se tem mais algum jogador irregular além do Estevam. Está fazendo certo? Está. Porque isso é ilegal e pode causar problemas para o Cruzeiro, tanto hoje quanto no futuro. O Cruzeiro quer evitar isso o mais rápido possível. Vale lembrar também que o Cruzeiro anunciou que terá a volta da equipe de atletismo no ano do centenário. Ou seja, a partir do ano que vem, a equipe de atletismo do Cruzeiro está de volta. Galera, foi uma perda muito grande perder essa equipe, porque era uma das maiores campeãs dos campeonatos que tinham no Brasil. Excelente! Quem é que nunca viu aí, assistiu na televisão uma corrida ou um ciclismo, com aquele pessoal do Cruzeiro sempre estando em primeiro lugar? E isso faz muita falta para a gente ver aquele escudo do Cruzeiro lá na frente no atletismo também. O Cruzeiro também, que na sua live homenageou o Salomé. O presidente do Cruzeiro anunciou a nova mascote na live. Achei muito bonito, né? A Salomé, que é uma torcedora ídolo do Cruzeiro, é uma torcedora que está há muito tempo no estádio. Infelizmente, não está mais entre nós, mas ela deixou a sua marca. Não será esquecida. Agora estará em todos os jogos do Cruzeiro, como sempre esteve antes. A Salomé, mascote. Achei muito legal esse gesto do nosso presidente. Então é isso, galera. Gostaram do vídeo de hoje? Peço a vocês que deixem aquele like. Se inscrevam no canal, caso não forem inscritos, galera. E até o próximo vídeo do canal Camarote Esportivo. E até o próximo vídeo do canal Camarote Esportivo. E até o próximo vídeo do canal Camarote Esportivo.